Salve galera canetoxo mais um vídeo é de test drive aqui dessa vez galera Spin Tires é um jogo que eu recebi da desenvolvedora Focus Home lembrando que esse daqui é versão de Playstation 4 vamos ver aqui qual é do jogo e é isso aí quem tiver não esquece de deixar aquele like compartilhar para os amigos para dar aquela força e influência para o inscrito e é isso aí vamos lá E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.